E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém galera, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Eu tô muito preocupado. Cara, eu tô preocupado, porém eu tô animado, né? Porque eu vou fazer uma cirurgia. E galera, eu sou muito cagão pra esses tipos de coisas, sabe? Tipo, é um negócio assim que eu acabo ficando muito inseguro antes de fazer qualquer coisa, né? Até mesmo quando eu fiz os dentes, né? Lá em São Paulo. Mesmo sabendo que era um ótimo dentista, que era o melhor do Brasil, eu fiquei com medo, tá ligado? Tipo, eu fiquei meio assim, tipo, caramba, como que vai ser? E dessa vez eu vou fazer uma cirurgia. E não vai ser uma cirurgia porque eu tô doente ou coisa do tipo. Na verdade, eu tenho um problema genético que é calvície, rapaziada. Isso mesmo? Olha essa cabeça aqui, cansada que tá. Mano, sério, cês me tiram os cabelos fazendo vídeo aqui, velho. E o negócio vai ser o seguinte. Amanhã eu vou fazer uma cirurgia pro meu cabelo. Famosa cirurgia de implante capilar. Eu acho que mais conhecida como FUE. F-U-E. Eu vou fazer esse implante capilar aí com o doutor Pedro Cavallari. Um doutor aqui da região muito top. Eu acredito que um dos melhores do Brasil nesse assunto. Cara, pioneiro nisso aí. E, mano, a confiança nele foi tão grande em que eu realmente decidi em fazer esse implante. É uma coisa que eu já tenho pensado há bastante tempo em fazer. Porém, sempre fiquei meio com o pé atrás. Fiquei meio na dúvida se eu deveria fazer ou não. Só que amanhã vai ser o grande dia. Amanhã eu vou fazer o implante capilar. Doutor Pedro vai fazer esse implante em mim. Ele vai fazer também no meu pai. Eu vou gravar tudo pra vocês. Inclusive, eu quero uma palavrinha dele explicando pra vocês, né? Como que funciona certinho isso aí. Porque eu acho que eu não sou o melhor pra explicar, né? Afinal, eu sou youtuber louco da cabeça. E o doutor é que manja. O cara é pioneiro nisso e ele vai saber explicar certinho. Hoje eu quero mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer, né? Porque amanhã vai ser um dia, assim, meio anormal pra mim, né? Tipo, vou ter que ir de camisa de botão porque vai ter a cirurgia. Eu não posso, né, tá com a camiseta com a gola apertada igual essa. Tem várias questões aí, né? Que, tipo, que acabam me deixando, assim, meio, né? Meio cabreiro na fazer a cirurgia. Eu sei que, assim, eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer. E aí, vocês me falam o que vocês acham e se vocês também curtiriam a ideia de fazer isso, beleza? Bom, vamos ali que vocês vão entender o que que é a cirurgia que eu vou fazer. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Pra vocês entenderem melhor essa cirurgia que eu vou fazer, é o seguinte, ó. Tem aqui essa imagem, né? Chama extração FUI, né? Extração de unidade folicular. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Vai ser tirado o cabelo, mano, daqui de trás, sabe? A raiz mesmo, assim, do negócio. E colocado onde tem entrada, onde é falho, né? Mano, é uma parada, assim, que, tipo, que sempre meio que me incomodou, né? Principalmente em piscina, coisa assim. E eu abro jogo com vocês, né, mano? Vocês sabem que aqui no YouTube eu tenho, tipo, uma vida aberta com vocês. Eu conto muito coisa da minha vida pessoal. E eu acho importante compartilhar isso aqui com vocês. Até porque eu sei que muitos de vocês aí que me assistem também tem essa insegurança aí com o cabelo e tal. Não todos, né? Mas tem uma galera aí que eu sei que é um pouco mais adulta. E tem isso, né? Inclusive tem amigos meus aí que com 20 anos já tem problema com isso. Não gosta que tire o boné, né? Então, olha lá. Ali é um exemplo, desenho, né? O primeiro ali, ó, cabecinha ali, né? É de quando o cara era calvo. Aí plantou, né? Olha o último ali. Fica com a cabeça cheia, mano. Fica, tipo, fica legal. Vamos colocar um outro exemplo aqui pra vocês verem. É tirado fio a fio. Isso aqui eu vou mostrar, né? O doutor também vai falar sobre isso, né? Que eu vou gravar tudo pra vocês. O doutor Pedro Cavallari aí vai meter marcha. Cara, top, mano, top. O melhor da região. O melhor, o melhor, se não for, do Brasil aí, né? Isso aí, já trabalha com isso há muitos anos. Então tem muita experiência. Ó, ele dá uma imagenzinha. Olha esse exemplo, cara. Olha aqui o jeito que era o cabelo desse cara aqui no começo, né? E olha depois. Perfeito, hein? Ó, aqui temos um exemplo do jeito que foi melhorado, né? Ó, ele tinha uma entrada forte ali e agora a cabeça preenchida 100%. Ó, aqui temos um exemplo do começo, né? Aí dia 1, 2 semanas, 3 semanas. Cara, eu vou ficar um tempo aí com a cabeça desse jeito nos vídeos, hein? Eu não vou poder tomar sol, não vou poder usar boné. Algumas coisas aí eu vou ter que me vedar de estar fazendo. Olha o resultado ali com 12 meses. Coisa de louco, né, mano? Olha esse outro aqui também, ó. Cara, ele tava carequinho aqui por cima e depois de um tempo, ali ó, 20 semanas, né? Deu muita diferença já. Caso dele aqui, tipo, bizarro, hein, velho? Bizarro, bizarro, bizarro. Vou colocar um vídeo aqui pra vocês verem, pra vocês entenderem, né? Como que funciona, tá? Ó, é um videozinho em 3D, né? Eu acho que vai dar aí pra vocês entenderem bem, né? Como que vai ser feito. Vou colocar ele aqui pra ser reproduzido. Olha lá, vou colocar ele aqui a velocidade um pouquinho mais rápida. E bora lá, olha lá. Aqui tá a cabeça do cara, né? Vamos ver, olha lá. Tem a calvície, né? Ai, negocinho chato calvície, né, rapaziada? Ali tá a raiz do cabelo, mano. Ó, olha pra vocês entenderem como é que é. Tá a raiz do cabelo, né? E ela some, né? Pelo que eu vi ali, tipo, é o efeito calvície. Aí ele já vai começar a entrar em ação. Ele vai, tipo, retirar o fio pela raiz daqui de trás de alguns fios e implantar nas partes que não tem cabelo mais. Olha lá. Feito dessa forma, ó. Se liga, rapaziada. Ó. Puxando ali, ó. Cara, muito louco esse negócio, né? Bizarro. Bizarro, 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 mano. Ali tá um equipamentozinho. Não sei se é esse o equipamento do doutor, né? Provavelmente seja mais avançado. Esse aqui é um vídeo de 2020, né? E olha lá a forma que é feito, ó. Implanta o fio direto aonde não tem, ó. São três pontinhos ali, porque, se eu não me engano, são as raízes, sabe? Depois de implantado ali o pelo, né? Ele vai crescer, ele vai engrossar e a gente consegue chegar no resultado. A parte que eu tô preocupado é a recuperação, porque eu tava lendo aqui as instruções que o doutor me mandou, pré-cirúrgicas, né? E vou ter que ficar um tempo sem tomar sol, um tempo sem meu boné. E sabe que, mano, que eu não gosto de ficar sem boné. E, cara, certamente é por conta disso, viu? Certamente é por conta disso. Eu não gosto de ficar sem boné por conta do meu cabelo. Não tá legal. E isso vai ser uma fase que, tipo, realmente vai ser uma fase meio chatinha. Não vou curtir ficar ali sem poder usar meu boné. Porém, depois o resultado vai ser muito satisfatório, porque, pelo que eu tava vendo aqui, exemplos, né, de implantes de técnica FUI que foram feitos, mano, tem uns, assim, que, tipo, que são impecáveis, mano. Tipo, olha esse aqui, por exemplo. Olha essa cabeça aqui antes e depois. Olha essa outra aqui antes e depois. Mano, é uma diferença, assim, muito grande. É um negócio, assim, tipo, bem legal. E eu acredito que essa cirurgia aí que eu vou fazer, apesar da recuperação ser cautelosa, não é dolorosa pelo que o doutor me falou, por experiências que eu ouvi. Não é um negócio, assim, complicado de superar, né? Porém, eu só chego de mimimi, né, rapaziada? Pra mim, tem que ficar 15 dias, um mês, até um mês, eu acho, sem boné. Cara, vai ser uma loucura. Aqui, eu vou gostar de estar mostrando pra vocês, assim, passo a passo, né, disso que eu vou fazer. Então, vocês vão acompanhando aí, vocês vão me falar o que vocês acham. Deixa aí nos comentários se vocês também têm vontade de fazer isso, se vocês conhecem alguém que fizeram e a pessoa gostou. Vou estar de olhando o comentário de todo mundo, beleza? E vou encerrando por aqui. Próximos vídeos aí, provavelmente, começa a aparecer com a cabeça raspada, raspada e já com os implantes feitos, né? E provavelmente vai ficar um negócio meio roxinho, igual vocês viram aí em algumas fotos que apareceu nesse vídeo. Vou ficar um tempo desse jeito. Mas depois, acabou isso aqui, né? Ó, 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 ó. Vou mostrar, eu vou mostrar. Olha que horrível. Horrível, cara. Horrível, sério. Aqui, ó. Olha isso aqui. Aqui não me incomoda tanto, não. Mas aqui, rapaziada, é feio o negócio, mano. Sério mesmo. É chato, mano. E a gente vai resolver isso aí. Vamos ficar bala, parceiro. Vamos ficar cabeludo. Eu tô perto tudo. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui, então. Já vou aqui, ó, orando, né? Ai, meu Deus, que tudo dê certo, que fique legal. E vocês vão acompanhando aí tudo. Beleza, rapaziada? Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E é nóis. 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 E é nóis.